Foi audacioso, seria a ultrapassagem perfeita, como massa, passou dois agora nesse final de semana. Só que não é asfalto, é terra. Aí está o Zé Oswaldo. Existe um limite e quando se passa... Se fosse no asfalto, talvez ele voltasse. Mas qualquer cucuruto, qualquer barranquinho que o carro toque de lado, ele produz o efeito. E aí a força da gravidade faz rodar, não tem jeito. A gente reclamou de São Pedro em algumas etapas aí, inclusive o Juassar foi transferido e tal, mas nessa aí... Ele abençoou. Abençoou, porque choveu, fez sol, é tudo que uma pista de terra quer. É um pouco de chuva e depois o sol em cima. Nota mil pela pista, nota mil para os organizadores. Tá, show de bola, show de bola mesmo. O clube fez um trabalho fantástico. Rorato, o presidente, Seu Zonta, trabalhando fantástico, o Vila Mir, todo o pessoal, o Branzales. Que daí o Seu Zonta, que era o preparador lá da pista, teve que fazer uma viagem lá urgente. Assumiu aí o Jorge já, saindo e acavalou. Foi embora o Jorge, estava em segundo lugar. Destacar a grande prova do Juca Lisboa, carro número um. Também do Leomar Fendrich, carro número sete, que a gente viu há pouco ali, brigando por posição. Próxima etapa em São Bento do Sul. São Bento que espera aí os grandes feras para a próxima etapa do Campeonato Catarinense. E o Toso segurando no braço, né? Porque está com problema de equipamento, mas para a próxima etapa, provavelmente ele vai vir muito mais forte. Ele estourou o motor na classificação e correu com o motor reserva, que não tinha a mesma potência. Então, você percebe que atrás do Toso sempre se formou muita fila. Não é fácil ultrapassar um piloto como o Felipe Toso também, né? Exato. Aí, por conta disso, o Leopoldo disparou lá na frente, está aí o 51, ele vai vencer a bateria. Fale sobre isso. É, a equipe do Leopoldo está muito forte. A do Toso, ele está vindo com uns probleminhas aí, mas nada que não resolva aí até mais nessa prova de São Bento. Aí ficou assim, o Leopoldo completou em primeiro, Felipe Toso vem segurando aquela fila ali, fazendo escolta para o Leopoldo na segunda colocação da categoria A. O Alessandro Coelho passou em terceiro, o Leomar de São Bento em quarto e o Juca Lisboa venceu na categoria B. Aí o pódio da A, classificação do campeonato, uma boa vantagem do Leopoldo. Claro que tem descarte, tem tudo ainda, mas ele abriu uma boa vantagem agora. No segundo, 30 para o Jorge, 29 para o Felipe, 29 para os outros dois, fantástica briga. 29, 29, 29. E a classificação da B, o Walter com 40, Cris Rosa, José Oswaldo Oliveira, o que capotou ali há pouco, 34, Pereira 15, Martelli 14, cinco primeiros colocados da categoria B. Mostramos já metade da etapa, Chapecó, a quinta do campeonato. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, tem ômega para você ter câmera on board e tem a bateria da marca Zine com o da Alpizol conquistando a vitória. Segura aí que a gente já volta. Legal, estamos de volta com velocidade mostrando a quinta etapa do campeonato catarinense de automobilismo. Automobilismo, Chapecó aqui comigo da Alpizol, vencedor da categoria N, o Rogério Enec, nosso comentarista. Na tela, a bateria da categoria marca Zine. Fala da largada aí da Alpizol. É, a largada foi tranquila, né, mas muito disputada no decorrer da corrida. O Pavan vem muito forte, vem muito forte no campeonato aí, estamos chegando na metade, né. E o pessoal todo e atrás, entre os seis primeiros que estão disputando, estão muito fortes. Diferença mínima de um para o outro, vencedores diferentes a cada etapa na categoria marca Zine. Isso que é importante, né. A gente vê, existe uma categoria como, por exemplo, a Opala, que não tem culpa que o Márcio está andando muito na frente, ganhou as cinco do ano. Na marca Zine, eu acho que quem ganha duas vai ser campeão. É, talvez não, né, Lino, por causa que todo mundo que está andando... Tá bom, três. É, talvez, né. Mas é muito disputado aí, todos eles têm chance de ser campeão, independente de quem está andando na frente ou não, né. São muito competitivos, está um nível muito alto, assim, os pilotos se respeitando mesmo, né. Então, ó, o Bassani rodou naquele trecho que você falou. Já vinha muito forte lá de trás. Aí, passou da freada, foi. Teve habilidade para trazer o carro de volta. Agora, quem está com cabeça nesse campeonato, não desmerecendo o Davi aqui, Davi não teve grandes acidentes, e sim, teve problemas mecânicos em algumas etapas, é o Thomas Schwartz. Ele vem, pontua em todas, se dá para ganhar, ganha. Até agora não foi, mas está ali, marcando pontos em todas, vocês vão ver no final, está liderando o campeonato. É o 29. O cabelo, ó. A Dailton Lama. Esse aí que foi aquele que capotou em Joaçá para o telespectador. A Dailton Rames. Saber aquele que voou alto em Joaçá. Já venceu. Ganhou a primeira etapa do ano, não ganhou mais. Ganhou, capotou, e depois teve problema, quer dizer, não adianta querer buscar o Davi, é outro que já aprendeu um pouquinho essa regularidade. Vai até onde o carro dá, vai até onde dá pista, o terceiro de hoje é importante para o título no final. Juliano Rigon. Eu fui com o objetivo de acabar a prova, né, porque eu tive um péssimo resultado em Joaçá. Então, você começa a perder, perder resultados e tem que ser constante, que nem o Thomas, né, que nem o Bassani. E eu não estou tendo essa constância, então eu procurei administrar a prova, né. E administrar a liderança é melhor ainda, né. Mas não é fácil, porque a pressão ali, o Pavan vinha muito forte, né, então está andando muito bem. Acho que acertou o equipamento, é o mesmo equipamento do Leopoldo, da Marcazá, mesmo preparador. Então, ele está vindo forte, né. E ele cresceu como piloto, a equipe também cresceu muito. Aí o José Zismério. O conjunto, né, porque um só não faz a diferença, né. Queria dar os parabéns para a Encrejel, lá de Balneário Camboriú, que veio, está patrocinando três ou quatro carros. Isso é muito legal, quando um patrocinador acredita no campeonato, assim como a Motu agora acreditou, está vindo, é um novo parceiro até o final do ano. Então, é importante que as pessoas acreditem, então eu quero dar os parabéns aí, está com o José Zismério, está com o pessoal da Ômega, está também com o próprio Rafael Hubert. Muito legal aí o pessoal da Encrejel, que venha mais gente empolgada e que goste do automobilismo. Aí o Bassani para cima do Sinhony. Bassani era líder, agora ele deu aquela rodada, foi lá para décimo quarto e acabou a prova ainda em oitavo. Agora ele está em terceiro no campeonato. E aí o 29 que a gente falou, Thomas Schwartz, vem levando a ponta dos dedos ali, ele vai terminar na terceira posição. Você veja que é os quatro primeiros ali, eu, o Pavão, o Thomas e o Branquer da cidade de Joaçaba. Aí o acidente, só te interrompendo um pouquinho. Aí a capotada do Jean Moraes, carro número 13. O Jean perdeu lá atrás, perdeu a freada, Vitor me corrija. E aí ele foi escorregando, escorregando. Na hora de trazer o carro, ele traz o carro para frente do... E daí eu não tenho que fazer alto toque. Para mim, acidente de corrida não há culpado. Perfeito, Rogério, perfeito. Também há. Aí bandeira branca, é claro, vai entrar o safety car na pista para tirar o carro do Jean Moraes. Foi aí que me deu o refresco, né? A partir da entrada do safety car, que eu consegui me soltar um pouco mais, né? E consegui aqueles dois segundos e meio que fez a diferença da tranquilidade, ó. É, já abriu um pouquinho. A gente acha que tem um espaço enorme aí, mas você vê o resultado da prova, deu dois segundos e meio. O Thomas botou uma pressão muito grande para cima. E olha como vinha o Celso Branquer ali em quatro, babando para cima do terceiro colocado. O Bruno, o preparador dele lá também, está crescendo. Eu gosto muito de falar dos preparadores. Aí o carro nove. Charles Rampelotti, de Brusque. O pessoal da Enem está muito aplicado esse ano. Isso é muito bom, isso é muito legal para o campeonato. Lá o 84 aí. Escapou lá o 84, o Felipe Miller. Foi embora, a câmera foi buscar o carro dele fora da pista. Tudo certo, tudo bem. Muitos acidentes, importante a gente registrar que todos saíram bem. Exceto o Diego, que teve um capotamento, uma infelicidade no treino classificatório e acabou indo parar no hospital. Mas está tudo legal com ele já. Está tudo bem, graças a Deus. É uma bela ultrapassagem do Adair Torrano para cima do Gustavo Eli, outro que está forte no campeonato. Está crescendo. Olha o cabelo como vem de lado, vem realmente. Adair Torrano, popular cabelo. Última volta aí para o Dalpizol. Prova ganha e só uma quebra para tirar a vitória depois de passar a placa, né? Com dois segundos na frente. Você tem que trazer na ponta dos dedos, né? Que nem a Ferrari faz, né? Traz a criança para casa. É, e depois, quando o Thomas chegou para cima do Pavão, também daí te deu aquele refresco ali que foi mais... É, isso foi fundamental, né? Aí o Pavão em segundo, terceiro, quarto, quinto colados, o Schwartz, o Branquer e o Adailton Rames em cinco primeiros. Chegando na mesa reta, isso é bacana, né? Bonito ver os carros chegando muito próximos ao final de 25 minutos de bateria. Não tem nada definido, hein? 34 para o Thomas, 31 para o Dalpizol, 31 para o Gustavo Elique, eu falei que vem bem, o Juliano Bassani com 30 e o Pavão.